Esta placa foi colocada aqui, ironizando a situação. Passou para Copasa, não passou? Então a primeira estação de tratamento é aqui. Eu estou contribuindo com 6 litros de cloro todo dia aqui para eles, você está entendendo? Já que vão aumentar em 40% a fatura deles em relação ao tratamento de esgoto. Vamos ver se estão jeitinhas. Há quase um mês a rede de esgoto entupiu e está voltando para dentro deste prédio. O problema é que tudo vaza para a rua e o mau cheiro incomoda comerciantes próximos. O pessoal do prédio está ligando para a prefeitura, liga, eles vêm, não resolvem nada. Chamaram o pessoal para desentupir a parte externa, interna, que é do prédio. Só que o problema está na rua. Mas a prefeitura não tem assessoria, infelizmente não tem. A televisão tinha que ter cheiro para ver se isso aqui é a quinta melhor cidade do Brasil para poder morar. Em Minas Gerais. Não existe isso não. Está horrível esse trem. Pede, pede a prefeitura e não toma posição de jeito nenhum. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.